Mano, como assim você ainda não é inscrito no canal? Palhaçada isso aí, hein? Se inscreve aí, vai! Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante. Assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo e é totalmente grátis. Agora sim, bora pro vídeo! Ó, gente, escuta, não tá na hora de jogar essas flores aqui no lixo, não? Faz mal pra saúde, hein? Tô avisando. Palhaçada isso aqui, viu? Bom dia, pessoas de casa, pessoas da plateia! Hoje eu acordei animada, hein? E vocês? Gostei de ver! E o assunto do programa de hoje é ciúmes. Aquele sentimento que faz sentido igual a uva passa no arroz do Natal. Às vezes eu me pergunto, de onde vem o ciúmes? Será que herdamos isso dos nossos antepassados homens na caverna? Bom, eu não sei. Eu só sei que hoje em dia inventaram métodos ultra avançados pra stalkear o seu parceiro ou o seu inimigo. Como posts, comentários, likes e entre muitas outras coisas. No fim das contas, o ciúme é uma emoção. E se ficar muito emocionada, pode virar uma patologia. Que ao contrário do que muitos pensam, não é a ciência que estuda o pato. E sim, as doenças. E pra entender melhor desse assunto, temos aqui Nicole e Miguel. Bom dia, Fernanda. Ué, você veio sozinha? Cadê o Miguel? Achei melhor ele ficar em casa. Mas a gente tinha combinado. Pois é. Mas é que eu pensei melhor e decidi que ele participasse por chamada, sabe? Já que você sempre faz assim, por que com ele tem que ser diferente? Pra ser diferente? Ou você tá interessada no meu noivo? É claro que não tenho interesse nenhum no seu noivo. Além de entrevistá-lo. Que bom. Eu, hein? Bom, pessoas. A Nicole é uma mulher como qualquer outra. Ela estuda, trabalha, tá matriculada numa academia que nunca vai... Como a maioria aqui. Não tá tempo, né, gente? Eu entendo vocês. Eu também faço por isso. Enfim, a Nicole está tendo contratempos com o namorado dela. Noivo. Com o noivo dela. Enfim, Nicole, qual o problema? Conta pra gente. O problema, Fernanda, é que ele não me leva a sério. Como assim? Fernanda, eu stalkei ele por meses. Então assim, eu não tô louca, sabe? Ah, louca. Não. Eu via. Ele só curtia foto de menina de biquíni. Aí teve uma hora que eu falei, chega. Mas a nossa equipe fez umas perguntas pros familiares. E eles disseram que você tem ciúmes até dele com os amigos de infância. Que você não deixa eles se encontrarem. É verdade? Mas por que ele tem que ter amigos? Concorda? Amigo dele sou eu. Ele não se sente sufocado, não? Não. Na verdade, às vezes, sabe? Só quando eu deixo ele trancado dentro do quarto com a janela trancada também. Você não acha que tá sendo abusiva? Claro que não. Porque se eu faço isso, eu não preciso sair de casa. Vamos ver o que o Miguel acha disso. Não tamo conseguindo? Tá bom. Gente, vocês não perceberam que o ciúmes foi glamourizado? É bonito sentir ciúmes. Pode ver. Tem vários clipes de celebridades dando na louca. Dá ibope isso, sabia? Tem gente que acha que tem que esconder o ciúme, sabe? Mas aí fica tudo lá no estômago. Dá gastrite. Então, eu tenho vontade de você jogar meu noivo na lareira. Sério? Pena que não tem o lareira. E se confata ela. Eu amo ele, Fernanda. É, tô vendo. Não conseguiram colocar o noivo na chamada ainda? Tá bom. Bom, pessoal. Nós estamos com dificuldade para colocar o Miguel na chamada. O noivo. Então, nós vamos ver aqui algumas dicas para acabar ou sendo mais realista. Dá uma controlada no ciúme. Olá, pessoal. Eu sou a Carla, psicóloga formada em comentar a sua vida. Eu estou aqui para a gente ver cenas, reconstituição, né? De cenas de crises, de ciúme da Nicole. Bom, parece que o Miguel foi ao banheiro e deixou o computador aberto. O que a Nicole vai fazer? Hum, ai, não. Nicole, deixa eu te explicar uma coisa. Essas fotos que você encontrou no computador do seu noivo com as ex dele, significa muito mais para você do que para ele. Lógico que se ele algum dia da vida dele for olhar, ele vai pensar assim, tipo, Ah, foi bom, né? E já você, você vai ficar com raiva, com ódio, com vontade de matar ele, matar a menina, sabe? Enfim, vai te dar depressão, tristeza. Mas o que eu posso te dizer, né? O seu namorado... Noivo. Isso. Seu noivo. Ele tem um passado, meu bem. E ninguém na face da terra pode impedir ele de lembrar o que ele viveu. Então, minha filha, aceita. É, Nicole, supera. Próxima. Ah, tá, próxima. Bom, aqui o seu namorado noivo saiu para o futebol com os amigos. Aí com certeza vai rolar aquele churrasco, aquela cervejinha. E para você sobrou o quê, né, Nicole? A mistura do ciúme com a inveja. Uma coisa normal, né, minha filha? Porque assim, se você está aí se remoendo porque o seu noivo saiu com amigos, porque ele tem amigos e você não, é porque você precisa arrumar alguma coisa para fazer, né, minha filha? Essa psicóloga é uma armada. Mas olha, Nicole, ela tem razão. Nesse churrasco pode ter várias garotas atrás dos atletas. E o seu noivo pode estar sendo simpaquerado e recebendo várias cantadas. Não, menina, um erro muito grande. Não seja deselegante ao ponto de se comportar como aqueles cachorrinhos que urinam na propriedade para mostrar que é seu. Ao invés disso, sinta-se orgulhosa, porque isso é a prova concreta de que você está com uma pessoa que tem um certo valor no mercado. Tipo, já pensou se você estivesse com alguém que ninguém queria ir? É, Nicole, seja elegante. Entra na roda, conversa com os amigos e com as amigas dele. Seja a amiga, não a inimiga. E por fim, vai uma dica de emergência. Sempre que você estiver prestes a apertar o botão vermelho para atacar uma bomba nuclear no seu amado. Número 1. Ligue para algum amigo ou algum parente que esteja fora da situação. Assim ele vai te dizer se você está agindo de forma inadequada, pois você tem 99% da chance de estar errado. Número 2. Soque o travesseiro e grite sozinha para extravasar a raiva. Assim você fica fora da prisão. Número 3. Quando a sua raiva passar, sente e fale para ele o que está te incomodando, mas sem botar a culpa nele. Porque isso pode ser coisa da sua cabeça. Infelizmente, não conseguimos contato com o Miguel, mas nós esperamos que esteja tudo bem, né, Nicole? Olha, eu tenho certeza que está tudo certo. Ultra... Lançados, é muito difícil. Um, hashtag, comentário, like, post, post... Ou o seu inimigo. Eu falei inimigo. Mas eu pensei melhor e decidi que ele participasse... Ele não se sente sufocável? Sufocável. Gravando. Meu Deus. Gente. Gravando. Ai, essa psicóloga... Essa psicóloga... Essa psicóloga... Essa psicóloga... Essa psicóloga... Não, menina. Um erro... O Fernando não está saindo! Sempre que você estiver... Pre... Preste. Número 3. Nossa! Parece pé de galinha. É mão de galinha, gente. Sem botar a culpa nele. Por quê? Por quê? Por quê? Número... Os dedos que se caram, mas é o número... Mano, você assistiu o vídeo anterior? Se não, clique aí pra assistir. Foi feito com muito carinho pra você. Beijinhos da Mayumi. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.